Seguindo pessoal, você foi pro vídeo de hoje, tá muito da hora, galera, mas calma, hoje pra vocês, esse vídeo tem o desafio dos 3 segundos, que é basicamente assim, eu vou contar até o 3 rapidão e você tem que deixar o like com o dedinho, galera, se você conseguir, você é muito top e já é um fio podinho, tá bom? Bora começar, vai, ó, 1, 2 e 3, galera, se você conseguir comentar, só você comentar esse emoji que tá aqui em cima, porque quem vai comentar mais vai ganhar coraçãozinho e também vai ficar fixado, quero ver você comentar bastante, bora pro vídeo que esse vídeo aqui tá muito louco. Galera, esse vídeo aqui é tipo na vida real de novo, tá bom? É um ranking que simplesmente vai invadir esse quarto, ó, a gente tá aqui, a gente consegue controlar a câmera, a gente tá tipo num quarto, ó, aí galera, esse aqui tem a janela aqui e tal, calma, o cara ainda tá andando pra onde? Tem que subir nesse, olha esse, aí galera, aí eu não gosto disso não, ele voltou, ele escutou o barulho, ele voltou, aí, ó, aí, que que é isso? Que por exemplo, galera, que sustentam? Eu acho que vocês estão se escutando bem agora, agora isso tá certinho, galera, que barulho é isso, tem alguém, tipo, dentro da casa, tem alguém no sota aí em cima, eu acho, aí em cima, ferrou, ferrou, galera, a gente sobe ou não sobe? Eu vou subir, não, eu vou subir, tá, eu vou subir, vai, 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 sobe, viu, puro, você é muito corajoso, galera, eu sou não, eu sou cagão, mas, tudo bem, eu vou subir, eu vou me controlar, eu vou me controlar de medo, ai, tem alguém aí, senhores, tem alguém, não tem ninguém, galera, não tem ninguém não, eu acho que tá tudo sob o controle, eu acho que eu tava escutando demais, galera, tô procurando, não tem ninguém, e tem ninguém embaixo? Não tem ninguém, tá, tá tudo certo, tudo certo, galera, eu acho que tá tudo certo, por favor, não vai me assustar não, Huggy, Huggy, se você tiver, ó, o barulho, tem barulho aqui em cima ainda, galera, o barulho para quando a gente vem pra cá pra cima, ó, cadê, não tem nada aqui, não tem ninguém, tá vendo esse escuro aqui, não tô vendo ninguém, galera, acho que é o Huggy, ele tá zoando com a gente, ai, meu, ó, cadê, que barulho é esse? Oh, 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 olha lá, galera, Huggy, não, 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 eu vou sair aqui, galera, porque o Huggy tá aqui no meu sótão, ó, sai, sai daqui, ó, meu, 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 que que é isso? Ele vai atacar a gente? Não, não, o Huggy simplesmente atacou a gente, vocês viram que ele atacou sem penagem, tá bom? Mas vamos ver isso aqui agora, galera, tá ali o Aki Simis, o Huggy e a bonequinha do round 6, ai, não, não, ó, Aki Simis e o Huggy tá dormindo depois de beber muitas refrigerantes, ali, galera, muito latente, ela apareceu de novo, ah, não, galera, como vocês têm mais medo, é a Aki Simis e o Huggy ou a bonequinha do round 6, eu acho que tenho mais da Aki Simis, da Aki Simis e do Huggy, ó, ela apareceu, o que que ela tá fazendo, galera, será que ela vai trollar eles, o que que ela tá aprontando, galera, olha, ela foi invadindo, ah, ela roubou, olha, ela tá trollando, eu pensei que ela ia roubar o referente, olha, zoou, colocou tipo um chifre nele, agora ele vai acordar bravo, será que ela vai conseguir trollar, ah, Aki Simis e viu, então nem nada, a trollagem funcionou, eu acho que o Huggy vai ficar bravo, será que ele vai acordar, ele vai ficar bravo, não tem nada aqui atrás não, tá de boa, ah lá, o Huggy que acordou, ele não, ah, ele não gostou não, galera, ele correu, agora ele vai correr atrás da boneca, ixi, ferrou, vai ter um pega-pé, tá tendo uma pancadaria, galera, o Huggy que eu acho que apanhou, porque ele voltou engateando, eu acho que ele não tá, eu acho que não tá dando certo pra ele não, a vantagem que ele tinha de ser grande, a gente tá perdendo, gente, que pancadaria é esse, o Huggy ficou muito bravo, o que que é isso? Ah, Aki Simis tá ali na minha rua, o que que você tá fazendo na minha rua, Aki Simisis, é melhor, tá, vamos seguir ela, galera, é melhor a gente seguir a Aki Simisis, vamos ver pra onde que ela vai, ela tá tipo desfilando, ela passou desfilando, galera, ela pode, né, ai, vamos lá então, vamos lá, galera, ó, eu posso olhar pros dois lados, ai, eu posso olhar pra todos os lados, na verdade, pra trás, a nossa casinha é essa aqui, a casinha é bonitinha, galera, eu gostei, ai, 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 pra onde? Eu vou seguir ela, xuxa, mas não pode chegar muito perto não, vai que ela vê a gente, oh, calma aí, a gente tá muito, oh, a gente empurrou ela, foi sem querer, meu, foi sem querer, agora ela se machucou, olha lá, galera, a gente não devia ter feito isso, acho que ela vai ficar bravo com a gente, ah, mas ela é pequenininha, né, galera, a gente consegue brigar com a gente, com ela, ah, tem problema não, corre que sim, que a gente vai depurrar de novo, não, eu não vou depurrar não, galera, acho que ele é muito mancada, né, ah, galera, olha isso, tá correndo ali, até machucou o pé, meu, mas é, eu acho que ela não vai ficar bravo com a gente, não, ela parece ser meio fraquinha, né, ah, galera, deu um pouco de dó dela, né, vou pedir desculpa, eu acho que ela, ela foi embora, eu acho que ela não vai desculpar a gente, não, acho que ela foi embora já, né, calma aí, calma aí, oh, oh, o que que é isso? Ela, ela chamou o aqui pra ajudar, ferrou, corre, corre pra cá, corre, galera, corre pra cá, a gente tá atravessando até a cerca, cadê, o Rakyugui não vai passar por cima dessa casa, oh, ele pulou, ferrou, 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 ferrou demais, galera, corre, olha o tamanho desse Rakyugui, eu acho que ele vai pegar a gente, meu, aí se esconde dentro de casa, porque olha o tamanho dele atrás da gente, por que a gente, não, por que a gente bateu aqui em cima, agora o Rakyugui tá bravo com a gente, ah, não, corre, 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 isso aí, tudo no carro vai embora, é, o Rakyugui simplesmente invadiu minha casa, ó, calma, vamos tentar descobrir onde ele tá primeiro, antes de a gente ficar assustado, porque na verdade eu já tô assustado, antes de descobrir o Rakyugui, calma aí, calma aí, calma aí, cadê você, eu vou tentar controlar a câmera, ele tá ali embaixo, tem alguém mexendo lá na minha cozinha, ah, não, não, se tem alguém mexendo na minha cozinha, é porque ele pode estar aqui, tá, tá bom, Rakyugui, ah, eu vou sentar aqui, né, ah, não, como assim eu senti na cadeira, por que, não, 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 olha lá, mais uma vez o barulho, vamos investigar, galera, se a gente não achar de novo, a gente vai ir lá e desce, ou a gente fica aqui esperando antes de descobrir o que que é, calma aqui, o que é você, oh, oh, ai, era ele mesmo, ele passou correndo, calma aí, calma aí, meu, cadê, se esconde, se esconde, se esconde, calma aí, será que ele vai atacar a gente, será que a gente ficar aqui de boa, ah, eu vou sentar aqui nessa cadeirinha, isso, beleza, ele não vai atacar a gente, né, cadê, Rakyugui, vai embora, Rakyugui, Rakyugui, vai embora, é sério, por favor, não, 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 galera, o que ele tá fazendo, ele sumiu, cadê, ele tá mexendo ali, ele quebrou as coisas da minha casa, ô, Rakyugui, seu maluco, tem como você, o que que você tá fazendo, não, não, fica aí, fica aí, fica aí, ó, e se você me atacar, eu vou chamar a polícia, não, não, fica aí, por favor, não é possível, Rakyugui, Rakyugui, que isso, é, o Rakyugui, você vem me atacar com a gente ali no final, não é possível, galera, mas calma, deixa eu terminar esse vídeo aqui, eu queria falar pra vocês que a gente tem vídeo todos os dias às 11 e às 6 da tarde, a partir de janeiro aí, vai ter três vídeos no canal, claro, se você gostar muito, vai ter muito mais com vocês, então passa aqui sempre, comenta aqui no vídeo que você viu lá no começo, seja feliz e até o próximo vídeo, porque agora eu vou descobrir três vezes que a pipa pica apareceu na vida real, um, mas é, stop, eu tô aqui, né, isso é, isso é, isso é, isso é, 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 é